É peru ou não é? Tá cheio de peru? Ou tu prefere tá pagando o preço de FIP nos lixos de internet sem garantia, sem nada? Eu só vou dar um exemplo pra ti, pra tu deixar de ser. A partir de 64.990, o mais vendido do Brasil, Onix Turbo Automático, papá. E tu vai encontrar comigo, Chape Pedragão Olinda, porque aqui tem garantia. E ainda negocia numa vista, ainda pega financiamento e teu usadinho de cada é comigo. Banca gigante, papá. Agora se tu quiser ficar peruando na bomba usada que tá na internet em preço de FIP, isso é contigo. Banca gigante, papá. Isso é o Chape, viu? Teu carro zero tá comigo. Tu sofre se tu quiser. Chega! Chama no talento. Chega!